Legendas por Jardim Legendas por Jardim Legendas por Jardim Ai tem uma parada ali em cima, Eu quero aquela paradinha em cima Mas eu não sei como que eu consigo, aquela paradinha sunny em cima Ta bom Não tem problema não De novo eu tenho que quebrar o saco de Elixir aqui, Porque eu sou animal, né Não queria falar mesmo Esse aqui eu sou de magma, né Ai ai, com cuidado, com cuidado que a gente bate, hein, moleque. A gente passa, passa no... Ai! Faz que eu tomo um dano. Ai meu Deus, esse bicho aqui de novo. Morre! 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 Eu me sinto um incertiçador aqui. Morre! Ai, tomei dano. Não eu. Ori, não é pra você morrer, é pra outro bichinho ali morrer. Toma aí. Ah, eu achei que tinha... Deixa eu ver se eu for pra baixo. Eu sumi... Ai, desculpa, né, galera. Tá, como é que a gente vai quebrar essa porra daqui de cima, cara? Eu quero saber como é que a gente vai quebrar essa porra. Tá, tem esse boneco aqui. Mano, ele me mata! Tá de sacanagem. Você tá muito de sacanagem, mano. Matrix. Matrix, boys. Matrix. Mano, você tá muito costoso pra ele de sacanagem, velho. Eu vou passar correndo agora, foda-se o macaco. Vai ter o macaco bem aqui, ó. Foda-se! Foda-se tu também, rapaz. Ah, eu tenho que quebrar essa porra daqui porque eu não tomo dano, né? É. Caralho, agora eu vim muito grid pra cá, moleque. Vamos assim. Vou ficar coladinho nele aqui assim, ó. Então eu não tomo muito dano. Opa. Tá. Puta que pariu. Dropo mais um ali, não do meio de nada. Tá, você morre de boinha. Morra. 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 Ai, meu Deus. Morra. 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 Ai, caralho, ele morreu ainda. Agora morreu? Se fodeu. Otário. Ah, 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 trollado, trollado, trollado. Ah, 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 morra, 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 morra. Só vou ficar parado aqui, ó. Aqui é, tipo, tem que vem de boa. Ah, esse brother aí. Estoura. Estoura, 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 estoura. Pula dois. Muitas vezes é Iori, caralho. Tô aqui. Agora que eu me fodo, né? Agora que eu me fodo, né, galera? De novo! Rinoceronte, filha de uma puta, sem mãe do caralho. Vai tomar no seu cu, seu escroto, seu merda, seu otário, seu otário, seu otário, seu lixo. Liixo! Puta, que pariu, que ódio desse boneco, velho. Caralho! Meu Deus. Foda-se, tchau, macaco. Tchau, adeus, adeus, adeus. Nham! Dá pra passar essa porra aqui, assim? Dá pra passar, nem precisava ter quebrado de uma vez, não. Não quebrado aqui, porque por vida, dúvida, que eu sou meio doente, né? Vai que eu piso nessa porra, tomo dano aí, desgraça. Se bem que tomar dano aqui ou não tomar é indiferente, né, na real. Tem que ficar andando pra frente assim, porque senão toma dano. Mais escuro desse boneco. Agora esse boneco é quechado pra caralho. Não tem como passar dessa porra sem matar tudo. Morra, 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 morra. Morra, 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 morra. Agradecido, agradecido, morre, morre. Obrigado. Vamos continuar aqui indo pra frente, pra frente, sempre pra... Morra, 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 satanás. Satã! Tomei dano satã. Porra, satã. Você também nem me ajuda, né, meu otário? Satã. Mano, que caralho eu tenho que fazer? Calma aí, deixa eu testar uma coisinha. Deixa eu ficar aqui em cima. Tá, não tem como pular ali, velho. Não tem como fazer parkour aqui. É porque esse filho da puta tem que quebrar isso aqui, ó. Tá vendo? Não dá pra pular ali, mano. Como é que faz esse bagulho aqui, caralho? Será que eu posso quebrar isso aqui? Não quebra. Gastei o agulha à toa. Puta, que legal. Aí. Pronto. Caralho, ele quebrou ali embaixo. Ah, porra, agora tudo faz sentido, caralho. Calma aí. Ah, eu tenho que... Você pensa um pouquinho de coquete. Agora tudo faz sentido nessa merda. Você encontrou uma célula da vida. Agora você tem mais vitalidade. Encontre células da vida para aumentar as chances de sobreviver. Tudo bem, muito obrigado, joguinho aí. É nóis, eu te adoro, joguinho. É nóis, agora tudo faz sentido da minha vida aqui. Tá, agora... Então, aqui em cima, de boia. Ai, de novo você! Au! I feel good. Tananana. É porque... O meu au foi bem parecido com... I feel good. Tananana. NÃO! Meu Deus. Tá difícil, hein? Não admitir pra vocês não, que tá difícil. Eita, caralho, ele fica... Ele fica brotando ali, velho. Ai, morreu. Ai, que legal. Ele morre assim do nada porque ele quer. Que é isso, amigo? Que é isso, amigo? Calma. Puta que pariu, amigo. Que é isso, mano? Apareceu um Serafic aqui no meu jogo. Ah, aqui você não empate, né, amigo? Ah, fodeu! Aqui vai tropar os bonequinhos. Puta que pariu. E agora? O que que acontece aqui? Como é que faz aqui agora? Tô batendo no boneco ali. O que que faz? O que que acontece? Acontece absolutamente nada, né, galera? Caralho. Tá, morreu. Já sei o que eu vou fazer. Vou ficar aqui e vou esperar ele... Ele... Ele nascer. Venha. Venha, seu merda. Porra, quebrou no lugar errado. Mói otário, assim. Vai, nasce aí de novo. Nasce. Obrigadão. Agora eu vim até aqui, assim, ó. Puta, mó otário. Foi no lugar errado de novo. Tem que parir o rinoceronte de ser mó otário, hein? Porra, mané. Mói otário, velho. Mói otário. Tá. Mas como é que funciona aqui agora essa tal de vida? Como é que faz aqui agora? Tem que explodir essa porra aqui? Não. A única pessoa que explode essa merda aqui é esse rinoceronte pilha lá puta aqui. Como é que ele faz chegar até aqui, cara? Porra, ele morre nessa pedra. Ele é mó burro esse bicho aqui. Esse boneco é mó burro. Como é que faz? Como é que eu passo aqui assim? Como é que eu passo isso aqui? Não passa, né? Só morre, assim. Só fala. Opa, não quero. Ah, não quero. Eu morri! Puta que eu vou tá lá da puta que pariu, velho. Eu não acredito. Ah, não tô acreditando. Fiquei brincando com o nosso rinoceronte lá que ele era burro, mas eu também sou pra caralho, né, mano? Puta que pariu. Lá vou eu! Passa pelo macaco! Pula nessa merda! Pula nessa merda! Pula nessa merda! Que nem um filho da puta! Ai, caralho! Ai quebra essa porra aqui que eu sou full idético. Eu posso quebrar, pisar nessa porra sem querer. Agora eu venho pra cá. Mata você! Ai eu tomo uma dana porque eu sou idético. Ai eu tomo uma dana porque eu sou idético de novo. Aê, caralho! Matamos! Cara, tá muito divertido jogar esse jogo hoje, hein? Porra, hoje é meu dia pra jogar. Hoje ainda é Blind Forest. Cês tão vendo, né? Puta que pariu! Eu chamo o boneco de burro e morro pro boneco burro, né? Pula na cara, foda. Caralho, mata! Morre, morre! Eu enceito, taca, enceito, cida, enceito, filha. Lá, porra, tudo isso. Aí, caralho! Saiu pela culatra um tiro ali do boneco? O que aconteceu? Caralho, filha da puta. Tá, agora é aquele renuncerante chato pra caralho aqui nessa merda. Tá, acertei essa porra. Aí ele vai abrir aqui embaixo. Eu tenho que ir lá pegar de novo porque eu sou um idético do caralho e não só vê a merda do jogo. Pega essa porra daqui. Pegamos essa merda daqui. Agora volta aqui nessa porra. Pula aqui nessa merda. Fazer se ele pariu aqui de novo. Aí vai aparecer esse filha da puta aqui de novo. Aí a gente vai fazer o quê? Vai vir pra cá, vai pular. O cara vai passar reto. A gente já vai aproveitar. Vai vir pra cá assim. Um papapapapapum papum 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 aqui, ó. Deu malto os dano, hein, moleque. Malto os danos que a gente deu ali. Malto os danos que a gente infligiu ali, hein, caralho. Aí vai vir um cheiro e fica me batendo. Que nem um filha da puta, olha só. Caralho, vai rápido, vai rápido. Pelo amor de Deus. Ai! Tô vivo. Achei fácil. Nem suei. Tudo bem. Aí vai vir esse outro filha da puta aqui. Ah! De novo! Não é possível. Não, não. Não é possível, velho. Eu não sou tão retardado assim. Não, esse jogo tá no hard, eu não tô ligado. Caralho, não é possível que eu morra pra esse cara de novo, velho. Meu Deus. Caralho, eu tô morrendo pra... Puta que pariu, o esfínio tá parado, eu tô morrendo pro bagulho parado, velho. Sai daqui seu macaco, filha de uma puta. Esqueci do grito de guerra, né, galera? Porra. Tudo bem, vamo lá. Eba, uhul. Que divertido matar esse saco de lixo aqui, caralho. Boa. Porra, ó, como é que eu tô mudando aqui, não é uma ideia. Eu vou morrer aqui. Cara, não é possível que eu vou morrer aqui. Não, tipo, não tô acreditando. Tá, esse bicho aqui eu não tô mudando, pelo menos. Eu acho. Se eu morrer por esse bicho aqui agora, eu vou ficar bem em choque. Sério, né? Morra! 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 Pelo amor de Deus, morra! Obrigado. Desagradeço a sua compreensão aí, é nóis. Vai ter outro magma beat aqui, ó. Aí a gente bate nesse ferrapos aqui, ó. Tem que tomar cuidado que um tiro sai pela culatra. Ah, não sabe dessa vez. Dessa vez não trollou, né? Dessa vez você não... Não... Lude o briome, né? Ó, otário. Vamos descer aqui agora. Essa porra quebrou. Quase que eu morri. É normal, né? Padrãozinho aqui. Show. Pega essa porra aqui. Vamos, obrigadão. É nóis. Caralho! Deixa eu fazer uma coisa. Save game. Obrigado. Porra. Tava difícil. Vou te falar... Vou falar pro C que tava difícil. Que puta que pariu. Meu Deus. O elo da alma está pronto. Foda-se o elo da alma. Caguei! Parou o elo da alma! Vamos passar pra cá, passa pra cá, passa pra cá. Aí já bate no bicho aqui. Eu bate no bichinho de Mayuma aqui, ó. Ele já vai começar a subir, já vai começar a subir ali. E a gente sobe junto. Tá ligado? Tem que ter assim. O bagulho aqui tem que ser loucão mesmo. Aí pula pra cá. Aí passa direto pelo Xeraph aqui, ó. Caralho, esse bicho aqui tá muito doente, velho. Tipo, como é que eu vou matar esse boneco aqui? Não faço ideia. Aí tem esse boneco daqui assim, ó. Passamos. É nóis. Pronto. Vou salvar aqui de novo. Porque eu não quero ser tão doente assim. Certo? Correto. Vamos upar aqui alguma coisa? Queimadura da chama aprimora o raio e o dano. Sei lá, se pá. Itens vitais. Né. Reduzir a metade que os... Né. Dá dano, né? Vamos dar dano aqui. Que dano é sempre a melhor escolha da vida.